Fala galera, boa tarde! Eu fiz um vídeo aí sobre como destravar um barril e tem um tipo específico de barril que a trava não sai da forma que eu mostrei no vídeo esse daqui é um vídeo bem rapidinho pra gente aproveitar a quarentena, fazer o que? e ter alguma coisa pra assistir, comentar, enfim, acompanha aí Na verdade, esse vídeo aí foi um dos que eu recebi falando pô Robinho, não consegui fazer do jeito que você mostra, tal, não sei o que e eu tive a oportunidade de pegar um barril desse então eu fiz, eu destravei esse barril da forma que eu ensino então não vou mostrar destravando porque o vídeo já tá aí, legal só que eu, nesse outro caso, eu tive que entortar as pontinhas, como tá nessa foto aí então na verdade, se vocês tiverem algum problema, esse vídeo é bem curto, tá? então se vocês tiverem um problema pra tirar essa trava é só fazer essas aberturas aí pega um alicate, é um alicate mesmo, pode fazer tranquilamente, não tem perigo, não tem problema abre as três aletas ali, retira, retira a trava, volta as três aletas e monta de novo, beleza? então isso daqui é um complemento pro vídeo que eu já deixei pra vocês, legal? pessoal, isso aí, muito obrigado, cheers! Fala galera, boa tarde! e aí, muito alto oh, cacilda, essa palavra cada hora é uma coisa nova oh, cac Obrigado.